Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer com o Matheus um bolo de um ovo só. Receitinha simples, feito à mão. Criança pode fazer, só não pode mexer no forno, né filho? Conta aí um pouquinho sobre o sabor do bolo que você vai fazer. Meu bolo vai ter um bolo de laranja amarelo com granulado. Isso aí, a mesma receita, só que ele vai dar uma alterada. E é legal que vocês vão ver que pode fazer as alterações nessa massa bem básica, bem simples. O meu vai ser basicão, aquele bolo de nada, bolo de farinha de trigo, bolo da vovó, bolo com café da manhã, com lanche da tarde, é esse bolinho. Então, mão na massa. Então, gente, vamos começar, Matheus. Vamos chegar você um pouquinho pra cá, pra todo mundo ver como você vai fazer bonitinho. Criança de férias, né? A gente tem que colocar pra fazer alguma coisa, porque não dá pra ficar só na rua. Então, na tigela, nós vamos colocar o ovo, um ovo só. Uma xícara de chá de açúcar. A medida da xícara é de 240 ml. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Como vocês estão vendo, eu coloquei uma colher bem cheia. Se você for usar a colher nivelada, coloque em duas. Mas eu peguei a colher de sopa e mandei ver no pote. Então, uma bem cheia ou duas niveladas. Com um fuê ou uma espátula, porque nem todo mundo tem fuê em casa, vai misturar bem esses ingredientes. Tem que deixar bem clarinho. O segredo do bolo fofinho é bater bem esses três ingredientes. Seja na batedeira ou à mão. Olha como já tá clareando. Ó, já tá bom. Não demorou tanto assim, não é? Tá. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar um pouquinho da farinha. Ah, você vai usar a essência, você pode usar nesse momento ou no final. Se quiser colocar agora, pode colocar. Coloca assim, direto, sem precisar colocar numa colher, uma colher de chá. Coloca quanto você quiser aí. Mas, a quantidade de essência é sempre uma colher de chá, uma colher de sopa, se você quiser muito forte. Tá bom. O Matheus, pelo jeito, gosta de bastante sabor de laranja. Né, filho? Né. A gente fica até um pouco cansado, né? Tanto que fez exercício aí. Então, gente, já vou colocar aqui um pouquinho da farinha de trigo. Vou misturar. Nós vamos intercalar a farinha com o leite. Aqui tem duas xícaras de chá de farinha de trigo. Então, só coloco o leite depois que a farinha sumir. Uma xícara de chá de leite. Vou colocar um pouco. Tá bom, Matheus? Não precisa bater tanto. Um pouco de leite, vai dar? Um pouco de leite. Tá bom? Tá bom. Agora, ó, mais um pouco de farinha. Vamos misturar delicadamente. Colocar o leite agora também ajuda, né? Porque a massa não fica dura, né? É, é pra misturar. A farinha dá consistência. O leite tira um pouco. Isso aí. Mas não tira tudo. Vambora, botar mais. Vamos botar mais farinha. Eu vou colocar o restante todo aqui da minha farinha, já. Pode colocar mais, filho. Sim? Já dá pra misturar. Dá pra fazer na batedeira? Claro, dá pra fazer na batedeira. No liquidificador? Não. Porque aí você teria que substituir a manteiga ou a margarina por óleo ou você derreter a manteiga e a margarina. Coloquei o leite todo agora. Vou misturar. Já pode colocar o restante da farinha, filho. Você colocou leite ou farinha nesse momento? Eu tinha colocado farinha. Farinha? Então coloca mais leite. Depois bota a farinha toda. Pode colocar tudo? Pode. Vou misturar o leite devagar para o leite manzoado. É. Aí se você quiser saborizar, pode saborizar como o Matheus fez. Vai fazer um formigueiro de laranja. Olha aqui que massa linda que ficou. Pode colocar farinha? Só para tirar o leite. Pode colocar farinha. Já vou colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Esse fermento eu gosto muito dele. Porque ele só começa a agir quando vai para o forno. Então você ganha mais tempo. Férias não é só sair, gastar dinheiro. Dá para se divertir em casa também, não dá, filho? Sim. Só a gente arrumar mais ideias. E hoje nós vamos fazer também o círculo de pipoca. Gente, eu também gosto de fazer bolo. Tá bom, filho? Deixa eu dar uma ajudinha aqui e limpando a bancada. Vai colocar o corante amarelo. Que é um bolo amarelinho. Esse amarelo gema aí deve estar acabando, porque eu uso para fazer a cobertura do bolo girassol. Deixa eu ver se tem outro amarelo. Aqui, usa esse amarelo. É que o bolo meu passou de... Esse já era, né? Não, deve ter escurecido. Um pouco. Ainda tem um pouquinho. Não consigo tirar daqui. Bota aí um pouquinho desse. Forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Nada de misturar tanto para quê? Não desenvolver o glúten, né? Vamos colocar aí já o fermento? Vou colocar um pouquinho mais. Mais amarelo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E o granulado? Não pode colocar nada. Pode colocar o granulado. Ganulado. E agora eu vou colocar o fermento? Agora o fermento, que já está aí no potinho. Quem quiser substituir a manteiga ou a margarina por óleo, gente, pode colocar de 60 a 70 ml de óleo. Viu? Ficou um amarelo clarinho, bonitinho, né? Sim. Criança, se deixaram... Eita! Criança, se deixaram, vou fazer um bolo a fílios. Forro montada, forma de buraco no meio. Untei com desmoldante. Quem quiser aprender a fazer o desmoldante caseiro, tem a receita no Instagram. Quem ainda não me segue, eu vou deixar o link do Instagram na descrição. Foi, filho? Vamos botar na forma? Bora? Bora? Vai virar antes, aí depois raspa, né? Isso. Deixa a mamãe ajudar um pouquinho. Quer que eu segure pra você raspar? Vai. Raspa? Vai ficar lindo o seu bolo, hein? Vai. Ele já perguntou se vai poder botar cobertura. Gente, criança adora botar uma cobertura em tudo, né? Também dá uma tirada pra... Pra cá? Uhum. Pra poder tirar aqui também. Pra não desperdiçar mais. Sem desperdício. Já posso soltar? Senão vou ficar atrasada com o meu bolo, hein? Antes quem tava um pouco atrasado era eu. Agora quem tá se atrasando é você, né? Pois é. Minha forminha tá aqui. Vou colocar o meu bolinho. Amassa. O banho não tá pronto. É, amassa no bolo. Ainda tem que assar. Pra mim isso é bom cortar assado. Gente, todo domingo é dia de comer bolo. Na casa da minha avó, dos meus avós, quando a gente se reunia, sempre tinha bolo de tarde. A minha avó ia fazer bolo branco. Aí eu falava pra ela, ah, avó, bota um pouquinho de chocolate. Aí ela separava um pouquinho da massa e colocava um pouquinho do chocolate. Pode ser até nescau mesmo. Aí fazer aquele bolo mesclado. Delícia. Delícia. Minha avó vê meus vídeos e vai lembrar desse fato. Então agora levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou de acordo com o forno aí de vocês. Fiquem atentos. Agora eu coloco no forno os dois. Criança não pode mexer no forno. Gente, agora eu vou fazer uma cobertura. Aqui tá o pó de Nutella. Que eu vou beber depois. Chega um pouquinho pra cá, amor. Pediu até pra mim, mas eu vou raspar tudo e deixar um pouquinho pra depois eu comer. Porque Nutella é muito bom, gente. Muito bom, né? Dá aqui. Vamos misturar devagar. Vamos misturar aqui. Aqui tem duas colheres de sopa de Nutella. E eu tô usando uma caixinha de química de leite. Como vocês viram. Deixa com cuidado pra não sair nada voando. Vai mexendo e com o tempo vai mudando a cor. Bebe bem devagarzinho. Se vai mudando a cor também. Gente, eu vou levar um minuto no microondas pra me ajudar. Ficou um minuto no microondas. Agora tá mais mole, né? Tá mais fácil, né, filha? Tá mais fácil. Amolece também a Nutella. Eu vou colocar agora uma colher de sopa de Nescau. Pra dar uma cor e um sabor. Que deixa mais um saborzinho. Essa cobertura de chocolate que criança pode fazer sozinha, né? Uhum. Cobertura moda do Matheus. Eu vou mexer. Eu vou ver o couro. Eu já... Tá lixo. Eu já pintou, gente. Vamos ver se tá douradinho. Mas, às vezes, tem que ficar mais um tempo. O quê? O bolo? Uhum. Deixa eu ir. Ó o meu. Vamos ver o seu. Tá bonitinho. Nossa, que bonito. Gente, meu bolo tá muito bonito. Lindão. Deixa eu pegar a luva, porque eu fiz ele pão. Deixa eu mostrar o bolo do Matheus primeiro. Que bolo lindo. Que fofinho. Olha. O bolo assou em 35 minutos. O bolo não. Os bolos, né? São dois. É. Que lindo. Gente, não é que um bolo ficou mais baixo do que o outro, não. É, porque uma forma é um pouquinho mais baixa. É, a minha forma... Pode ter ficado até um pouco... A minha forma é mais baixa. Ó. Pode mudar o tamanho, mas a forma... Eles parecem que tá do mesmo tamanho. É. O que muda é a forma. Deixa esfriar um pouquinho. Cobertura pronta? Não, acho que precisa colocar mais. Mais? Mais miniscar? Então bota. Vou colocar mais uma colher de sopa. Beleza. Pra dar mais um saborzinho e dar mais uma cor. O bolo precisou ficar 35 no forno, né? 35 minutos. Pra poder ficar com essa cor aí, bonitinho. E agora eu mexo mais um pouco. Gente, agora eu vou lamber a colher. A lamber faz parte, né? Ficou bom? Gente, tá muito bom. Dá pra sentir até um gostinho de antel. Hum? Mas é que o bolo tá mais de nescal, por causa que o nescal tem um sabor mais forte. Já desenformei o bolo. Agora deixa eu colocar o do Matheus aqui. No prato branco. Pra parte que eu tava em cima, ficar em cima mesmo, né? Que bonitão. Gente, que bolo fofinho que ficou. Ó. Tá quente ainda. Mas o Matheus vai decorar ele com a cobertura desse dedinho sujo de Nutella. Ih. Nem percebi, gente. Eu lavei minha mão, mas eu deixei. Deixa eu não ver se botou direitinho aqui. Botei. Agora é só cobrir. Tá fofinho mesmo, gente. Bem fofinho. Cobre logo pra gente partir. Então, aí dá mais uma mexidinha, porque tem gente que deixa o bolo assim, que nescal se mexer. Essa cobertura ficou muito boa. Lambir a colher, ela não fica enjoativa. E que fica cremosa. Gente, eu vou ir jogando com a colher, porque aí fica mais fácil pra mim. Aí fica mais bonitinho. Porque dá pra controlar. Ela é a mesma chance de eu fazer sujeira, mesmo que nós já estamos fazendo, né? Não tem problema. Sujou a mamãe limpa. Aí suja mesmo. Aqui dá tamanho. O cara aqui tá meio escorre. Tem que escorre, né? Escorre pra dentro, escorre pra foio. Escorre pra tudo que eu... Enquanto o Matheus termina de decorar, eu vou lavando as... Gente, eu esperava que eu ia fazer mais sujeira. Vai ter mais sujeira aí? Eu achei que eu ia fazer mais sujeira. Eu achei que... Mas eu até que eu não fiz tanto. E aí, você gostou? Tá bonita? Com do jeito que você queria? Tá do jeitinho, tá bonita? Tá ótimo. Quem gosta de comer bolo quente? Eu. Eu também. Então vamos só. Eita! Também quero. Vou pegar um pouco. O jeito de pegar um pouco, mete o dele, né? Gente, tá muito boa a cobertura. Deve ficar ainda melhor, deve sair ainda melhor no bolo. Na verdade. O Matheus vai cortar o bolo dele primeiro. Gente, é facinho de cortar, porque tá bem fofinho. Que pedação, hein? Deixa eu pegar o prato pra você. Deixa eu pegar. Gente, eu acho muito legal quando eu comecei a escorrer. Assim. Agora eu vou mostrar bem de pertinho, tá? Colocar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui de perto. Pra as pessoas verem. Olha só, gente. Que massa que ficou, hein? Que bolo fofinho. Filho! Arrasou! Gente, agora é a hora mais importante. Agora ele vai provar primeiro, né? O dono do bolo. Pega um pouquinho pra cá. Pega um pouquinho pra cá. Isso. Ficou bom? Posso provar? Gente, tá muito bom. Vou dar um pedaço agora aqui pra minha mãe. Pra ela não ficar assim, pra ficar mais vontade. Ficou um gostinho de laranja maravilhoso. Que delícia! Agora eu vou cortar o meu. Tá dando pra pegar? Tá. Gente, esse bolo... É bolo pra lanche, pra café da manhã. Não é bolo pra confeitar. É aquele bolo caseiro. Bolo da vovó. Cara, vamos deixar a dona do bolo provar aqui na minha mãe, né? Dona do bolo. Dá um pedacinho. Olha! Esse bolinho. Um gostinho de infância. Só falta um café. Então, o que a gente pergunta agora? Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.